Tentamos ensinar as boas práticas agronômicas, como as questões relacionadas com o compasso, o uso de variedades melhoradas, a adubação, tudo é um pacote completo para que o produtor tenha autossuficiência técnica de poder desenvolver as atividades na área da agricultura com maior satisfação e que resulte em aumento do rendimento da produtividade. Temos parcelas convencionais, onde as práticas de agricultura e de conservação estão lá. A maior diferença existe entre as duas, em que a parcela convencional ou a prática de campo 10, faz todos os processos produtivos do jeito como tem feito ao longo de vários anos. Nas práticas de agricultura e conservação, aí uma das componentes é que vamos seguir os três princípios da agricultura de conservação. O DLG é mínimo distúrbio de solo, rotação de culturas e consorciação ou diversificação de culturas. Se for a ver no campo, lá temos uma parcela com cobertura viva. Morta nesse caso, essa cobertura morta tem como objetivo reduzir a aporação de água no solo e reduzir o tempo que o produtor precisa para fazer as suas regras. E não só controlar as existentes. Além de que a meio e longo prazo poderá melhorar a saúde do solo. Há uma tendência de os produtores que quererem cada vez mais, quererem cada vez mais massificar essas tecnologias. A avaliação que estávamos a fazer, tanto da parte da agricultura de conservação, assim como da agricultura convencional. O que diz respeito à agricultura convencional, deu para ver o trabalho que os produtores tiveram, estou a dizer, por exemplo, das sachas, que foram duas ou três sachas nas parcelas, onde só houve uma sachas e com a cobertura, a cobertura ajudou a controlar as infestantes. Então, acho que é positivo, isso ajuda o próprio produto.